O Ministério Público de Ribeirão Preto está pedindo a cassação do vereador de Ribeirão Preto, Sérgio Zerbinato, e a perda dos direitos políticos dele por 14 anos. O jornalismo da Record TV teve acesso ao documento da Justiça um dia depois que a Câmara de Ribeirão decidiu suspender o processo de cassação desse vereador. Um dia após o arquivamento do processo, o gabinete do vereador Sérgio Zerbinato na Câmara Municipal permaneceu fechado. O jornalismo da Record TV teve acesso ao documento do Ministério Público que pede devolução dos valores ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio de terceiros. Pede também a cassação do mandato, a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, além de pagamento de multa referente aos ganhos que o vereador possa ter conseguido com as irregularidades apontadas na investigação. O inquérito encaminhado à Justiça pelo promotor Sebastião Sérgio da Silveira aponta elementos suficientes para denunciar o vereador e a irmã dele, Dalila Zerbinato, pelo crime de improbidade administrativa. Ainda que essa ação de improbidade ingressada pelo Ministério Público só tenha uma solução após o término do mandato do vereador, ele continua respondendo e caso o juiz acolha o pedido de suspensão dos seus direitos políticos, ele não poderá se candidatar no futuro. O caso envolve uma ex-assessora do parlamentar, Ivanilde Ribeiro Rodrigues, que mantinha um acordo com o vereador. Dos R$ 6.900,00 que recebia por mês, dinheiro público pago pela Câmara Municipal, a ex-assessora devolvia R$ 3.000,00 para Dalila, irmã de Zerbinato, que repassava ao vereador, no esquema que é conhecido como rachadinha. A Record TV mostrou em dezembro uma gravação entre Ivanilde e Zerbinato. Na conversa obtida pelo portal do Grupo Tati de Comunicação, a ex-assessora aparece preocupada ao desconfiar que outras pessoas estariam sabendo do acordo. A Dalila me chega lá em casa, na sexta-feira, com boleto de R$ 2.000,00 e cacetada. Eu nem sabia o pagamento tinha caído. Aí eu falei, na frente da caroza, irmã. Aí eu falei, ô, tipo, fiquei branca. Por que, Zerbinato? Como que foi o nosso acordo? Não ia ficar só entre você e eu e ela. O marido não está sabendo. O áudio foi apresentado sem perícia na Câmara de Vereadores. E, diferentemente do Ministério Público, o relator da comissão processante do Legislativo afirma que não foi possível comprovar as irregularidades e foi sugerido o arquivamento do processo. Foi visto que essas denúncias não tinham provas concretas, provas fundadas, que pudessem chegar ao ponto de a gente encaminhar para uma cassação. O relatório do arquivamento do processo de cassação do mandato do vereador foi aprovado pelo Legislativo na última sessão, como mostrou ao vivo a Record TV. Sérgio Zerbinato já foi intimado por diversas vezes para prestar depoimento à Justiça, mas até agora o político tem se esquivado das intimações. Na sessão que arquivou o processo, Zerbinato estava presente e não quis se pronunciar sobre a decisão. A Câmara pode votar a abrir o processo se ocorrer um novo pedido de investigação com novas provas, inclusive a partir de decisão da Justiça, que não tem prazo para concluir o caso. Segundo este advogado, mesmo que o julgamento ocorra após o término do mandato, Zerbinato ainda pode ser punido. O ressarcimento é o principal pedido do Ministério Público nesse caso, junto com a suspensão dos direitos políticos. O promotor Sebastião Sérgio da Silveira, que pede a cassação do vereador Sérgio Zerbinato, não quis gravar a entrevista. E não há um prazo para que a Justiça dê uma decisão. A gente também não conseguiu contato com a irmã do vereador.